Pode ser a qualquer hora do dia ou da noite. Você está fazendo alguma coisa ou fazendo nada e o telefone toca. Essas ligações geralmente vêm de alguém que representa uma empresa que quer te vender alguma coisa que você não precisa, não quer, quer te cobrar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou simplesmente te passar a perna. Às vezes, assim, do nada, oferecem até dinheiro emprestado. Qualquer pessoa que tem um aparelho telefônico hoje, um celular, um mobile, ele é incomodado constantemente por essas empresas. Por várias, a gente está falando de empresa pequena, até grandes empresas, conglomerados e etc. Este é o professor Cirlon, um especialista em comunicação digital. E até ele, vítima dessas ligações indesejáveis. Eu me sinto vítima, eu sou vítima, assim como a grande maioria de quem tem aparelho. Mas eu olho não só pelo lado do incômodo. Se você pensar pelo lado do incômodo, é muito ruim. Você está no meio de uma reunião, chega a ligação, você está dirigindo, chega a ligação, você está tentando descansar, às vezes, no horário, depois de 18 e chega a ligação, de números que você sequer conhece. O professor ensina que existe saída. Ferramentas no próprio celular que bloqueiam os números mais chatos. Existe um site chamado não-me-perturbe.com.br. Esse site permite que você cadastre o seu número ou seus números para que você não receba ofertas, por exemplo, de prestadoras de serviço, de telefone móvel, telefone fixo. Existem outros aplicativos com alternativas parecidas. Boa parte já tem até uma base de dados com os números que mais perturbam o freguês. E você pode acrescentar outros. Na loja de qualquer smartphone, tem esses aplicativos. Alguns pagos, outros de graça. Resolvem definitivamente? Não, diminui. Essas empresas que usam esses métodos, elas não respeitam o cidadão. Eu tenho que agir para que eu não seja incomodado. Quando é o contrário, eu deveria permitir e não agir. Se a via normal não der certo, o consumidor pode acionar o PROCON também. Esse cadastramento é repassado para essas agências reguladoras e aí sim elas noticiam as empresas para que não promovam nenhum contato com esse CPF ou com os números desse CPF. O prazo é de média 30 dias. Se passado esse período o consumidor ainda receber perturbações ou ligações, basta ele acionar o PROCON que aí ele vai registrar agora uma reclamação e essa empresa será autuada e multada por causa desse proceder. As ligações desconhecidas, antipáticas, também podem ser perigosas. Vai que do outro lado tem um criminoso. Muitos golpes são aplicados via celular. Então, para ter segurança, não dê muita corda à conversa e nunca passe dados particulares a quem você não conhece. Pode ser uma armadilha. E se oferecerem dinheiro então, desligue imediatamente. Às vezes a gente está ocupada, fazendo alguma coisa, tem que parar. A gente pensa que é alguma coisa importante. Aí não fala nada, desliga. Outras vezes pede para confirmar número de documento, fala que é de banco. Você nem está esperando, né? Acho que tem uma ligação importante e tal. Aí não é. Aí eu sempre desligo, processo alguma coisa. Obrigado.